O Papo de Juventude está de volta, eu tenho aqui ao meu lado de forma virtual o René Silva, fundador da ONG Voz das Comunidades, a Viviane Nicolau, fundadora do projeto Marias com Amor e o Lucas Loubak, que é coordenador de projetos da ONG Rio de Paz. Bom, fala um pouquinho quem é que tem doado mais e como é que está essa busca para novas parcerias, vocês têm auxílio de algum fundo, como é que tem sido essa questão para vocês? Eu queria fazer duas colocações. Primeiro, a gente consegue perceber que nós três estamos vindo de realidades diferentes, estamos em núcleos de trabalhos diferentes, mas é muito nítido perceber que o percurso da pandemia é visto da mesma forma em todos os locais. Então, é uma coisa que está muito salta demais aos nossos olhos. Eu fiquei bem impressionada com essa colocação deles. E a segunda, é respondendo a sua pergunta, mas voltando aí à fala do Lucas, é parceria. Parceria. Eu acho que parceria é fundamental nesse momento. A gente, no caso da gente, do Marias com Amor, a gente não tem ajuda de fundo nenhum, até porque somos um projeto novo. Estamos começando a caminhar em meio a tantas essas dificuldades. Então, a gente conta, sim, eu acho que com as redes sociais, que tem sido o nosso meio de divulgação, é como a gente tem conseguido alcançar o maior número de parceiros. Então, está sendo fundamental uma boa administração das redes sociais. Mas, no caso das outras necessidades, das outras doações, é a gente ter uma conta empresarial numa empresa de aplicativo, que é o que tem conseguido manter um nível médio de doação. Renia, fala para a gente como é que é lá no Voz das Comunidades, como é que vocês têm atuado com as parcerias, diminuíram as empresas que ajudam? Então, as empresas, empresas mesmo, elas deram um apoio muito grande, no geral, nos projetos, no Voz também, durante os quatro primeiros meses da pandemia. Depois dos quatro primeiros meses da pandemia, todas as empresas que apoiaram desapareceram. Ah, não tem mais recurso, foi o suficiente, foi isso, foi aquilo. E aí não continuaram doando. E depois de quatro meses, só pessoas físicas, só a sociedade como um todo, começou a contribuir, começou a participar, começou a engajar. Então, o que a gente observa todo nesse cenário é que é o nós por nós, a sociedade ajudando por ela mesma. E, principalmente, quem doa mais são as pessoas que menos têm. Então, as pessoas assalariadas, salários um, dois salários mínimos, as pessoas doam 10, 20 reais, seja qual for o valor, mas contribuem e fazem a diferença. Então, eu acho que a gente precisa, cada vez mais, agradecer essas pessoas físicas que têm contribuído, que têm ajudado nessas campanhas. A gente, como a Viviane acabou de falar aqui, agora há pouco, sobre as redes sociais, as redes sociais, eu acho que mudaram toda essa história nossa. A gente consegue usar as redes sociais para pedir doações, para conseguir mobilização de artistas, de anônimos, jornalistas, influentes ou não, enfim. Na sociedade, como um todo, contribuir, participar com a gente. Então, isso, para mim, já vale muito. E a nossa campanha principal hoje é na internet. A gente usa, muitas das vezes, a grande mídia também, alguns jornais, alguns veículos, mas a internet é o nosso principal canal de comunicação para pedir doações. Agora, Lucas, além das doações, outra coisa também que diminuiu foi uma das medidas, mas principais medidas que o governo federal adotou para a diminuição do impacto da pandemia na população, que foi o auxílio emergencial. Lá no primeiro semestre do ano passado, a gente tinha um auxílio de R$ 600, depois ele passou a ser R$ 300, chegou a ser anunciado que seria pausado, cancelado, que não seria renovado esse auxílio. Enfim, vocês da Rio de Paz, inclusive, fizeram uma manifestação em Brasília contra o fim desse auxílio. Queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que esse auxílio é fundamental na vida dessas pessoas, como você falou na sua fala anterior, com crianças, já até há quatro anos, não tem nem o que comer direito em casa. Como é que esse auxílio ajuda com a importância, o tamanho da importância desse auxílio? E fala um pouquinho sobre essa manifestação também que vocês foram fazer lá em Brasília também, por favor. É impressionante o quanto as nossas instituições, e agora a gente, por exemplo, o Renê e a Viviane falaram das instituições privadas, geralmente as pessoas que estão doando são cidadãos, são pessoas que estão no cotidiano, pessoas físicas e não sem PJs. Sem PJs, as doações das empresas são muito significativas, elas são de impacto incrível, mas a continuidade tem sido das pessoas, cidadão. Então, a gente viu muito claramente isso no decorrer da pandemia, a gente recebeu muita coisa, recebemos hambúrgueres, 152 mil hambúrgueres, 50 mil litros de álcool de empresas, isso gera um impacto enorme, é uma tacada só de uma instituição privada. Mas o que me é interessante é essa mobilização do cidadão e das próprias ONGs. A gente, por exemplo, recebeu frango lá do gabinete do Alemão, o Renê enviou doações para a gente, a gente enviou para a Associação do Chapadão, para projetos da Providência. Então, essa rede que foi se gerando, no corre, que a gente costuma dizer, na correria, no nós por nós, a gente foi se amparando, como a Viviane falou também. Agora, essa lentidão das instituições privadas, elas não chegam nem perto da lentidão de instâncias políticas. Você citou, por exemplo, os seis meses de auxílio em 2020, mas ele foi lento, ele demorou. A gente estava já no momento grave, porque muita gente não tinha reserva para sobreviver durante um mês e estava na informalidade e, por conta do impacto sanitário, estava impactada financeiramente. Então, era para que a gente tivesse um colchão de segurança onde o Estado entrasse rapidamente a fim de sanar esta crise. Então, foi lento e aí teve uma série de processos, primeiro uma proposta de um valor, depois uma emenda para que se aumentasse esse valor, via o Congresso para R$ 600,00 e a continuidade. Então, a gente chegou no final do ano, no final do ano, já com a perspectiva que o auxílio ia acabar. Porém, todos fomos surpreendidos, mas avisados que a pandemia não ia acabar. Ao contrário, pela forma, pela condução da pandemia, a pandemia ia se agravar. Então, quando chegamos em dezembro, nós estávamos diante do próximo ano que seria grave e, sem auxílio emergencial, e com o Congresso entrando em um recesso que ia durar pouco mais de um mês. Ou seja, não se foi votado ali. Sem auxílio emergencial, a coisa ia ficar como ficou, tensa, difícil. E aí nós fomos para Brasília um pouco antes do Congresso fechar, a fim de fazer uma manifestação e demonstrar ali na frente do Congresso, na esplanada dos ministérios, o drama que estava acontecendo. Então, a ideia era montar a realidade de vida de um morador que vive em um estado de empobrecimento ali na frente do Congresso, na sede do Brasil. E, quando nós terminamos a montagem, nós fizemos já inúmeras manifestações de Brasília, nós fomos interrompidos pelo DF Legal, que utilizou, olha só que curioso, que utilizou uma lei estadual, da legislação estadual, que é a mesma lei que desmonta barracos em áreas irregulares. E nós estávamos ali cumprindo um direito constitucional, que é a livre expressão, a manifestação, e fomos impedidos de fazer a nossa manifestação. Passamos esse momento sem nenhuma perspectiva de auxílio, virou-se o ano, Congresso fechado, era impossível não retornarmos para Brasília. Nós voltamos, então, na abertura do ano do Congresso, um dia anterior à eleição do novo presidente da Câmara e da Mesa, e realizamos uma nova manifestação ali. Nós instalamos os pratos, um prato para cada congressista, deputado federal e senador, e colocamos ali mais de 500 pratos na frente da esplana do Congresso, a fim de ilustrar a fome, e revelar que era urgente que o novo presidente pautasse esse tema. Isso foi em fevereiro. Nós já estamos em abril. Então, nós entendemos que este grito, olha só, as novas estatísticas, elas estão nos mostrando que está crescendo. Nós estamos 59% e ainda sem resposta. Bom, o nosso programa está chegando já no final, a gente está com o tempo já bem corrido. Vou passar a palavra para vocês agora, para vocês falarem, para quem está assistindo a gente e quer doar, o que essa pessoa que se interessa por ajudar, ela tem que fazer? Bom, a gente tem a nossa página no Instagram, arroba Marias com Amor, com dois R's no final, a gente tem o nosso e-mail, contato.mariascomamor, arroba gmail.com, e a gente tem um WhatsApp, que é onde a gente prepara a nossa agenda, vamos lá, 99802-6866. Então, quem quiser nos ajudar, fique com a gente, é só entrar em contato através de um desses meios, que a gente prontamente está aqui de braços abertíssimos para incorporar todos os parceiros. Obrigada a todos. Nada. Renê, por favor, o Voz das Comunidades, por onde recebem as doações, deixe o contato de vocês aí também, por favor. A gente tem o site pratodascomunidades.com, no site você encontra todas as informações de como contribuir, de como estão as doações das pessoas que estão contribuindo, enfim, a gente tem um relatório, a gente tem fotos das entregas, vocês podem conferir lá no site pratodascomunidades.com ou através de qualquer rede social, arroba Voz das Comunidades. Twitter, Facebook, Instagram, enfim, todas as vezes. Show de bola. Lucas, como é que o Rio de Paz trabalha para receber essas doações aí? Nós temos duas formas. Uma é a transferência direta, você pode ir lá no nosso perfil do Instagram, no Facebook, e encontrar todos os dados bancários, está lá a conta do Itaú, a nossa chave, o nosso NPJ, e a sua doação vai ser designada ali para o Mandela e para a região que tem um dos menores IDHs do Rio de Janeiro. E a segunda forma é você se tornar um contribuinte mensal. Você pode ir lá também, vai achar um link e você pode entrar na nossa campanha, no Catarse, e se tornar alguém que vai ajudar mensalmente o nosso trabalho. É isso. Perfeito. Bom, quero agradecer aqui, diante de mão, a participação de vocês três aqui com a gente. Acho que o trabalho que vocês fazem é fundamental e deixar claro que quem tem fome tem pressa. Obrigada, Lucas, Renê e Viviane pela participação de vocês. Obrigada. Bom, o Papo de Juventude fica por aqui. Eu queria agradecer a audiência de vocês e lembrar que se você quiser rever este programa ou acompanhar a programação da TV Alerj, basta sintonizar a sua TV no canal 10.2 da sua TV aberta ou nos procurar através das redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. e aí e e e e e e e e Tchau, tchau.